Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninas, eu sou a Mari e hoje eu vim trazer pra vocês mais uma vez as minhas primeiras impressões sobre um trailer que está bombando, está causando rebuliço na internet Rebuliço! Gente, o filme é um Shazam, vou fazer um resumozinho pra vocês O menino, Billy, é um órfão que é adotado por uma família Lá ele conhece um menininho que tem uma deficiência Na escola, quando eles vão estudar juntos, esse menininho que tem deficiência sofre bullying O que ele faz? Ele pega a muletinha do menininho e dá um couro nos meninos Uma bate, defende o amiguinho Aí ele corre do pessoal, corre do pessoal Entra no metrô e de repente ele ouve uma voz do além, eu acho Você meu escolhido, você que eu quero Aí de repente para a porta, ele sai Aí o que ele vê lá? Acho que é um bruxo, velhotinho, bem velhinho, bem bruxinho, cabelão branco e tal Aí passa os poderes pra ele, né mãe? Poder de virar um Shazam Só que esse filme, a veia dele é mais humorística Sabe por que eu tô falando isso? Porque é mais ou menos parecido com o Deadpool Só que o Deadpool é anti-herói, né mãe? E esse não, esse é herói mesmo Ele defende o bem, Deadpool não, ele é anti-herói, você sabe o que é isso? Mata os vilão tudo, não perdoa ninguém E cheio de alegria e gracinha, Deadpool Aí meninas e meninos, ele recebe esse poder Só que tem um detalhe, ele é uma criança, não é? Ele deve ter o que? Uns 15 anos, 3, 15 no março Esse poder é passado pra ele, aí quando ele transforma meninas e meninas Vocês tem que ver o que ele faz, cria mentalidade de criança, né? Então é muito engraçado essas partes, eu ri muito nesse pouco tempo que eu assisti aqui Aí gente, quando ele transforma, olha o detalhe O Matheus falou, você não vai ter muita coisa pra comentar Porque é um menino, né? Você não tem uma bonita aí pra comentar Não tem pouco Quando ele transforma, ele viu um homão, gente Não vou dizer como é bonito, não, eu não achei muito bonito, tá? Mas eu tô olhando ali Mas é um corpão Gente, é um menino que transforma num herói adulto Então quando ele vai salvar as pessoas Quando ele vai fazer alguma coisa As pessoas veem um adulto com a mente Com o procedimento de uma criança, de um menino, da idade dele Ele ama doce Ele abusa dos poderes dele porque ele gosta demais Ele tá se achando Então vai ser muito engraçado esse filme Eu acho que eu vou gostar E quem gosta de uma comédia vai amar, 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 amar Então meninos e meninos, essas foram as minhas primeiras impressões Comédia, com ação, um filme pra você rir muito Durante uma tarde do meme O dia que vocês quiserem assistir Uma perguntinha Vocês já assistiram esse trailer? Se não assistam Vocês vão ver que é muito engraçado E dá vontade da gente assistir Gente, o trailer do Shazam tá na descrição Se vocês não assistiram E meninos e meninos Ele vai estrear no dia 5 de abril de 2019 Tá longe ainda, né? Então contente-se com o trailer E ó Não esquece do bônus que o Matheus deixa no final não, viu? Beijinhos e ó Bye bye Conferindo Ai, 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 ai Pum, 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 pum O trailer está dentro O trailer está dentro Então é isso, meninos e meninos O que eu faço?